E aí pessoal tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como editar vários posts no WordPress ao mesmo tempo Para você que deseja alterar a categoria, alterar algumas informações é possível fazer isso de uma vez só Vamos selecionar aqui em posts a opção todos os posts, criei duas postagens, a postagem 1 e a postagem 2 Se eu quiser editar as duas ao mesmo tempo, vou selecionar Selecionei as duas, vamos aqui em ações em más, editar e agora clicar em aplicar Então reparem que apareceu aqui o título das duas postagens, postagem 1 e postagem 2 Então estamos editando as duas ao mesmo tempo Porém o campo de descrição não aparece aqui, apenas a aba categorias, tags, autor, modelo, comentários, status e formato Se por exemplo você quer alterar o status das duas postagens de nenhum, para publicado, privado, revisão pendente É só selecionar e na sequência vai selecionar atualizar Outra opção que é muito utilizada é alterar a categoria Se por exemplo você quer que as duas postagens tenha uma mesma categoria, é só selecionar aqui Selecionou, vai clicar em atualizar Então reparem agora que as minhas duas postagens pertencem a mesma categoria laços Se eu quiser alterar, vou selecionar as duas ao mesmo tempo Ações em massa, editar e aplicar Além de editar vários posts ao mesmo tempo, você pode excluir É o mesmo procedimento, você seleciona as duas postagens Ou as outras que deseja Vai vir aqui em ações em massa, mover para lixeira e aplicar Bem fácil né pessoal? O vídeo de hoje foi bem simples, mas caso tenha ficado alguma dúvida Pode deixar a sua mensagem que eu respondo a todos Se curtiu, deixe o seu like Inscreva-se no canal Muito obrigado e até mais, tchau tchau Lembrando que temos o site dicasonlinegratis.com.br Todo o conteúdo fica lá armazenado, é só acessar E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar É só clicar aqui embaixo em seja membro E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar aqui abaixo o seu comentário Que eu respondo a todos Se curtiu, deixe o seu like Inscreva-se no canal Muito obrigado e até mais, tchau tchau Inscreva-se no canal